Hoje a gente vai lidar um pouquinho sobre legislação ambiental, sobre efluentes, sobre água. Então, é uma aula que eu não gosto tanto, porque em ficar citando as principais normas que tem, eu tenho que deixar de fazer de uma forma mais resumida possível, tá? Vamos lá, então. Vou terminar aqui, então, é a nossa aula 5, né, a gestação ambiental sobre efluentes, sobre os recursos hídricos. Então, essa aula tem o objetivo de tratar as principais leis, decreto e regulamento sobre os recursos hídricos e os efluentes, tá? Certo? Então, como é que funcionava? Até na década de 60, no Brasil, a gestação falava sobre recursos naturais, mas sem especificar se era do solo, ar, água, né? Então, a partir de 73 começaram a surgir várias leis e cada lei abordando num tema especificamente, tá? Lembrando que quando a gente fala de recursos naturais, basicamente são três, né? Água, solo e o ar, tá? Então, o que acontece? A legislação, ela começa a englobar também não só a proteção dos recursos, mas também começa a descrever sobre os impactos que a poluição pode ocasionar no meio ambiente, tá? Então, eles começam a colocar as empresas como as principais responsáveis pelas poluções industriais, né? Não é uma pessoa física, sim, a pessoa jurídica, né? Porque é ela que vai construir, ela que vai degradar o meio ambiente, tá? Então, vai surgir aí uma série de trâmites, uma série de características que vão fundamentar a legislação ambiental brasileira, tá? Então, hoje, ó, pra vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 30 mil normas, leis sobre meio ambiente, né? 30 mil. É impossível uma pessoa se especializar nisso, né? Conhecer todas as normas, né? Na verdade, nosso sistema jurídico, assim, é um pesadelo, né? Porque toda hora sai lei, aí depois revoga, né? Revogar é quando cancela. Cancela a lei, aí depois uma lei entra em conflito com a outra, né? Leis estaduais conflitando com leis municipais, né? Então, a gente vai ver aqui que tem uma ideia aqui, tá? Quando existe uma... Quando duas vezes estão falando sobre o mesmo assunto, mas impondo regras diferentes, quem vai valer sempre é a lei de nível federal, tá? É o poder público, nível federal, estadual, né? Federal, tá? O que acontece? As empresas, elas começaram a se adequar a uma série de exigências a partir dos anos 90, então foi criada essa conscientização sobre investir na área ambiental, né? Tanto por questões legais, como também pelo cliente, né? Pelo consumidor, ele tá cada vez mais exigente, né? Sobre o produto que ele tá adquirindo. Então, um exemplo clássico, né? São as pessoas que, como se fala, elas têm uma dieta alimentar muito específica, né? Que são adeptos do veganismo, os veganos, e aqueles com poder aquisitivo mais alto, eles só vão comprar produtos que não infligem os animais, né? Os testes em animais, em insetos. Então, existem vários consumidores com perfis diferentes, não necessariamente seja vegetariano ou vegano, que eles são criteriosos quanto à aquisição de produtos. Então, as empresas estão cada vez mais preocupadas com isso. Na verdade, mais preocupadas com a imagem da empresa do que com o meio ambiente, propriamente dito, tá? Então, eu destaquei aqui em vermelho, né? Um item que é muito importante, né? Que é o seguinte, ó. Pense que a água que você bebe passa por um tratamento, tratamento químico. Esse tratamento respeita uma legislação federal. Todos os municípios têm de servir água a tratar dos seus moradores. As indústrias precisam tratar seus efluentes, ou emissões gasosas, ou ainda tratar os resíduos, como já foi descrito na aula anterior. Então, a gente sabe que todo produto industrial, ou da agricultura, ou da atividade industrial, ele tem que atender as normas ambientais. A gente vai ver que são várias, tá? Eu vou explicar aqui as principais. Não tem nem como explicar todas, até porque nenhum livro daria, né? Tem que ser uma enciclopédia para poder elencar aí todas as normas, tá? Inclusive, a gente vai ter algumas aulas específicas, que vai falar detalhadamente sobre um tipo de norma. Como, por exemplo, a gente vai ter uma aula, que é a aula 7 ou 8, se não me engano, que é a aula sobre enquadramento de corpos híbridos. Então, a gente vai ter a lei, né? Que vai falar o seguinte, quais... Como você vai classificar o rio quanto ao uso, né? É um rio que pode pescar, é um rio que pode nadar, é um rio que você pode usar para beber água. Então, a gente chama de enquadramento dos corpos híbridos. É uma lei que só fala sobre isso, tá? Então, o que acontece? Na transição do século XIX para o século XX, né? A gente tem a Revolução Industrial. Então, a gente começa a mudar o cenário econômico, né? Então, muda daquele cenário rural, agrário, para o cenário mais urbano, industrial, né? Então, isso faz com que a água, ela comece a ser usada constantemente para gerar produto de riqueza, especialmente energia elétrica, com as usinas hidrelétricas, né? Então, naquela época, no finalzinho do século XIX e no comecinho do século XX, as pessoas achavam que tecnologia era a fumaça saindo de chaminé ou de máquina a vapor, né? Então, eles começaram a mudar esse conceito, né? Ao longo do tempo, principalmente com a aplicação da eletricidade no dia a dia, né? Você começa a usar equipamentos eletrônicos para poder se desenvolver tecnologicamente, tá? Então, no Brasil, a primeira legislação que vai falar sobre água é uma lei de 1934, que é a chamada Código de Água Brasileira, né? É esse cara aqui, ó, que é o decreto número 24.643, que ele foi instaurado dia 10 de julho de 1934, né? Há quase 90 anos atrás. Então, ele vai falar o seguinte, que esse código que ele falava, ele era um código significado, né? E ele tentava regularizar o uso da água, né? Tentando o quê? Tentando reduzir a área rural, ou seja, tentando reduzir a área do fazendeiro e destinar uma parte dessa área da fazenda pra... manter pra... que a gente fala pra... Como é o nome correto? Consumo de água pros animais, né? Dessedentação que a gente fala, né? Você deixar ali uma área ali, um açúdio, uma lagoa, pros animais poderem beber água. Então, aquela... Por essa lei, é aquela região ali da fazenda, era intocado. Não podia construir nada ali, porque tinha que deixar pro... pro animal pastar, poder beber água dele tranquilo, sem nenhuma interferência, tá? Então, o que acontece? Aí, a gente avança, né? Bastante. Aí, a gente tem a lei estadual, aqui em São Paulo, que é a lei de 1991, que ela vai... que ela institui a política estadual dos recursos hídricos, né? Eu já falei isso na aula passada. E ela vai também criar o sistema integrado de gerenciamento hídricos, né? Que é o quê? Que, em São Paulo, como os estados, os municípios vão gerir os recursos hídricos? É por meio das bacias hidrográficas. Então, a gente vai ver que, em São Paulo, a gente vai ter algumas dezenas de bacias hidrográficas, como, por exemplo, Alto Tietê, Baixo Tietê, Vale do Ribeira. A gente vai ter bacias, e essas bacias, elas vão servir como unidades territoriais. E, a partir dessas bacias hidrográficas, vai ter um comitê para cada bacia, e cada comitê vai gerir os recursos da sua bacia. O que pode ser usado, os locais que podem ser usados, não podem ser usados, as normas também, né, os locais. Então, isso foi a Lei 7.653, que vai falar sobre a política estadual dos recursos hídricos. é claro que outros estados vão criar as suas leis para recursos hídricos em períodos distintos, né, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas cada um em uma data diferente. Aí, aqui, vale ler um pouco, né, sobre o que fala sobre a Lei 9.453, que ela fala o seguinte, né, ela determina alguns princípios. Eu já falei em algumas aulas, né, então, esses princípios são, na verdade, copiados da ONU, da Organização das Nações Unidas. Ele fala o seguinte, né, os seis princípios, que a água é um bem público, um domínio público, a água é um recurso natural limitado, lembra que eu falei limitado? Não, porque a água tende a sumir. É por causa da... só 0,3% da água no mundo é doce, né, então, assim, ela tem uma disponibilidade baixa, tá? E a água também é um material de valor econômico, que ela tem valor agregado, certo? O princípio 3, que em épocas de escassez, ou seja, em épocas de baixa disponibilidade hídrica, o uso prioritário do recurso hídrico é para abastecimento humano, né, e para dessedentação de animais. Como eu falei, usar água para também saciar a seite dos animais, né, os animais de pasta, né, bovinos, equinos, e também tanto para... a maioria para abate, né, para consumo da carne. O quarto princípio vai falar que a água, o recurso hídrico, ela deve proporcionar um uso múltiplo, né? Na nossa aula anterior, o que é um uso múltiplo? Você tem um corpo hídrico, um rio, tá? E esse corpo hídrico, ele tem que ter o melhor aproveitamento possível. Então, ele tem que servir para suprir o abastecimento de água, ele também tem que servir como área de lazer, área de esporte, né? Então, quanto mais o rio está limpo, melhor você vai conseguir se aproveitar dele, tá? Um rio sujo, você não consegue aproveitar quase nada dele, porque não é potável, tá? Aí ele fala o princípio 5, que vai usar a base hidrográfica em São Paulo como unidade de gerenciamento, tá? E, por último, ele fala que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada, né? O que quer dizer descentralizada? Não pode ter só um comitê que vai gerir todas as bacias do estado de São Paulo. Na verdade, vai ter um comitê para cada bacia, de forma que isso, cada comitê vai conseguir enxergar com mais detalhe, com mais carinho as necessidades da região, né? Então, é um olhar mais local. Quem mora na região sabe o que as dificuldades, o que tem de melhor, né? Agora, quem está mais afastado e vê como um todo, às vezes não consegue enxergar com detalhe o que está acontecendo, né? É mais ou menos como eles falam de um jogo de xadrez. Às vezes, quem está de fora consegue ver a panorâmica do jogo melhor do que só para o jogador. Então, é mais ou menos essa analogia. E também, o que é importante, que essa lei fala que a população, ela é obrigada a participar, ela é obrigada e incentivada a participar das reuniões que atualizem ou criem novas leis. Aí, a gente vai ter também, né, ainda na mesma lei, que ele vai usar essa lei do 9.453 em São Paulo, ela vai usar alguns instrumentos para gestão, como plano de recursos hídricos, outorga de direito, né? Outorga é a licença que o governo dá para a empresa usar, por exemplo, aquela região como captação de água mineral, né? A empresa não pode simplesmente instalar lá, começar a usar e cobrar pelo... Não, é um bem público. A gente vai ver que o meio ambiente, ele tem um caráter intransferível, né? É que nem um bilhete, né, passagem. Ele tem um caráter intransferível e presente. Ele, ao mesmo tempo que ele não é de ninguém, ele é para todos. Então, por exemplo, se você mora perto de uma instância mineral e lá tem uma empresa que capta água, você pode captar água lá de graça, você não cobra nada. Você só vai comprar água pelo engarrafamento, pelo processo produtivo, mas se você morar perto, sei lá, quem mora em Poá ou, por exemplo, em instâncias minerais, né? Águas de Lindóia, Serra Negra, né? Que mais? Águas da Prata. Lugares que têm instâncias minerais e invasam água de excelente qualidade. Águas minerais de excelente qualidade, você pode pegar água de graça. Isso não pode ser cobrado. E aí, a gente vai ter também, né? Eu até coloquei a figura aqui. Que a Lei Nacional, né? A Lei Nacional 9.483, ela vai falar o quê? Nível nacional e nível federal. Ela vai instituir o PNRH, que é o Plano Nacional de Recursos Índicos. Então, ele vai balizar, ele vai orientar de formas gerais, de formas genéricas, como usar melhor os recursos índicos, né? Então, o que eu coloquei, entre aspas, os objetivos, né? Melhoria da oferta de água em quantidade e qualidade, redução dos conflitos reais e potenciais do uso da água e percepção da conservação da água, como valor social e socioambiental relevante. O PNRH, ele está sob reforçabilidade do Ministério do Meio Ambiente e também pela ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Aí, a gente vai ter outra lei, que é a Lei 11.445, de 2007, que ela vai atribuir ao Ministério das Cidades a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico, que é um plano com uma meta, com metas, que vai falar, cujo objetivo é a universalização, né? O que é universalização? É atendimento 100%, a gente viu isso também nas aulas anteriores, atendimento 100% pleno de serviços de esgotamento e abastecimento. É chamado de Plano Nacional de Saneamento Básico, tá? Cada estado tem que fazer... É como se fosse o plano diretor do município, né? Pra quem não sabe, o plano diretor, a gente fala em desalinhamento, né? É um mapa que vai mostrar os locais onde você pode e não pode construir. E o plano diretor, a cada 10 anos, ele tem que ser atualizado. Então, o Plano Nacional de Saneamento Básico, ele é a nível estadual e ele tem que ter um horizonte de 20 anos, né? Ele tem que ser avaliado anualmente e revisado a cada quatro anos, né? Então, por exemplo, você faz o PNSB de Estado de São Paulo, aí todo ano tem que avaliar se alguma norma que está nele foi cancelada ou inclui uma norma nova, né? E a cada quatro anos tem que fazer uma análise mais profunda, né? Uma revisão. Ou seja, verificar se teve alguma área que foi degradada ou alguma área que foi restaurada, né? Algum município que está em estado crítico, né? Então, por exemplo, em 2015, quando teve a crise hídrica aqui em São Paulo, o Plano Nacional de Saneamento Básico do Estado de São Paulo teve que ser revisado por causa dessa eventualidade, né? Da crise hídrica, né? Em 2015. Aí a gente vai ter outra lei, a nível estadual também, que é a Lei 6.938, de 1981, que ela é denominada Política Nacional do Meio Ambiente. Ela vai determinar basicamente aquela ideia do poluidor-pagador. O que é o poluidor-pagador? O princípio do poluidor-pagador é que a empresa que polui o meio ambiente, ela se responsabiliza por aquele dano, por aquele impacto, e ela tem que pagar o equivalente àquele impacto. Então, é o princípio poluidor-pagador, né? Então, o que vai acontecer? As empresas preocupadas com isso, né? Até 1981 não tinha esse problema. Você podia devastar, poluir o rio. A indústria podia lançar efluente não tratado sujo, contaminando o rio à vontade ou contaminando o solo. A madeireira podia ficar cortando o árvore à vontade, desmatando à vontade, queimando à vontade para fazer barragem, fazer a área de pastagem pagada, e não tinha nenhuma responsabilidade. Ela não tinha nenhum ônus com isso. Aí, a partir de 1981, não. Mudou. A partir do momento que você desmata, que você corta, que você agride o meio ambiente de qualquer forma, além de você ter que refazer o que a gente chama de um PRAD, não é um PRAD, é um plano de recuperação de áreas degradadas. Além de você fazer um PRAD, que é fazer um estudo ambiental de como melhorar aquela área, você vai ter que pagar também, de alguma forma, em forma de dinheiro ou emprego ou incentivo fiscal na região. De alguma forma, você tem que pagar pelo dano que você causou no meio ambiente. É claro que isso é uma teoria língua. A gente sabe muito bem, por causa do lobby, da política, que isso não funciona. Tem que ser claro. Muitos políticos são donos de empresas que afetam o meio ambiente, e eles não estão preocupados com isso. É o famoso lobby, o interesse pessoal e não o interesse público. Então, essa lei ainda, a Lei 6.938, o que ela vai fazer? Ela vai instituir o seguinte. Toda empresa que for construir um empreendimento, quando eu falo empreendimento, é uma madeireira, uma mineradora, uma marcenaria, uma barragem, um aterro sanitário, mas tudo que for uma obra grande, precisa ter uma obra de engenharia mesmo, um túnel ou, por exemplo, uma barragem também, um viaduto. Obras grandes que vão impactar o meio ambiente de alguma forma, ela tem que ter o famoso licenciamento ambiental. Então, é a Lei 6.938 que fala que toda obra de grande porte, todo empreendimento tem que ter o licenciamento ambiental para poder funcionar. E o que é o licenciamento? Nada mais é do que a autorização do governo liberando a empresa a funcionar legalmente. E esse licenciamento é bem complexo, mas basicamente ele tem três licenças que a gente fala. A LT, que é a licença prévia, ou seja, você vai, quando você está projetando, fazendo os desenhos, estudos do seu empreendimento, você tem que fazer uma licença prévia e entregar para o governo. Aprovou a licença prévia, você pode começar a construir a obra, sua barragem, sua mineradora. E aí, durante a fase da obra, você tem que fazer a segunda licença, que é a LI, que a gente chama LI, que é a licença de instalação. É na licença de instalação que a gente vai fazer os famosos EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, ou RIMA, que é o relatório de impacto ao meio ambiente. Então, é nessa fase de instalação que vai ter que ser catalogado todos os impactos ambientais, todos os prados, toda a fauna, a flora, a biodiversidade da região, o solo, o ar, a qualidade de tudo. É um diagnóstico, assim, bem complexo, bem detalhado da região, do meio ambiente. E aí, aprovando a LI e terminando a obra, o que vai acontecer? Você vai ter que ter a licença de operação. A licença de operação é o aval do governo dizendo, pode operar, pode estar liberado para você funcionar, o empreendimento funcionar. Só que é claro que a licença de operação tem uma validade. Isso vai depender do critério de atividade, o tipo de serviço também, e também da região que está. Então, tem licença de operações que tem validade de 10 anos, tem 2 anos, vai variar muito. Mas é basicamente essas três. Isso é prévio durante a fase do projeto, instalação quando está construindo, e de operação que é para poder funcionar. São chamadas as três licenças. Então, como está falando aqui, todas as licenças passam por um processo de avaliação técnica do governo. E as licenças, elas são emitidas pelos três níveis. Nível federal, estadual e municipal. Então, às vezes, acaba estourando uma salada para quem vai trabalhar como consultor ambiental. Porque tem que estar atento. Às vezes, o cara está acostumado a fazer as licenças, só que ele vai fazer uma obra no município, ele vai criar um aterro sanitário no município, e ali já tem algumas regras específicas. Tem que estar x métodos distantes da cidade. Não pode construir uma área lá que é de preservação. Então, tem que ficar atento, especialmente, aos municípios, tá? Porque tem regras específicas. Principalmente quando são cidades turísticas de instâncias hidrominerais, ou também como cidades turísticas. Então, tem que tomar esse cuidado especial. Aí, aqui, a gente vai ter a hierarquia, a hierarquia da legislação. Lembra que eu falei que uma norma, se ela entra em conflito com a outra, que é qualquer que prevalece? Então, aí que está. É só a gente olhar essa pirâmide, esse triangulozinho. Então, a lei que tem prioridade sobre todas as outras é a carta magna, que a gente chama, que é a Constituição Federal do Legislativo. Aí, abaixo da Constituição Federal, você vai ter as leis complementares. Abaixo das leis complementares, as leis ordinárias. Abaixo das leis ordinárias, as medidas provisórias. E, por baixo, as resoluções. Então, as leis são emitidas pelo Poder Legislativo. O decreto pelo Poder Executivo. As portarias são emitidas pelos ministérios. As resoluções são emitidas pelos órgãos. O mais famoso aqui, por exemplo, é o IBAMA. O IBAMA e o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. E também pode ser resoluções por próprias secretarias municipais. Professor. Pelas prefeituras. Oi. Então, a ordem correta é a Constituição, leis complementares, ordinárias e, por último, vem... Isso. Na verdade, se você dividir por níveis territoriais, primeiro é o nível federal, que é a Constituição Federal. Depois é o nível estadual, que são os decretos e as resoluções. E o mais baixo são os níveis municipais, que são a Secretaria do Meio Ambiente das Prefeituras. E aí, pessoal, uma coisa que é muito importante, a gente vai ver como eu falei, né? Então, o direito ambiental hoje existe, inclusive, pós-graduação, mestrado, né? O advogado que for trabalhar com direito ambiental, ele tem um leque muito grande de trabalho. Muito grande, porque tem muitas sub-ábeis que dá para ele trabalhar, né? Então, a gente tem que... Só que a premissa básica de todo direito são os princípios, né? O que são os princípios? São os valores, são os fundamentos. Então, no direito ambiental, existem alguns fundamentos que são importantes a gente conhecer, tá? Queria falar, ó, o que são os princípios do direito ambiental? São orientações que direcionam as atitudes primordiais, essenciais, a serem cumpridas pelas empresas agroindustriais, né? A maioria desses princípios são referendados, referendados quer dizer referenciados, baseados... São baseados pela Constituição Federal, né? De 1988, a nossa última Constituição, e também, especialmente no artigo 225, tá? Então, vamos conhecer aqui, eu tentei resumir, né? Então, vamos lá. O princípio da legalidade. O que é da legalidade? Tudo que você for fazer, você tem que seguir as leis e tem que ser amparado pela lei. Você não pode fazer nada que a lei não permita, né? O princípio da supremacia do interesse público. O que quer dizer isso? Que o interesse do governo, ele tem prioridade sobre o interesse privado, né? Então, um exemplo clássico, desapropriação, né? Você tem lá um bairro, que ali vai passar uma linha de metrô, né? E ali o governo instituiu o seguinte, ele fala, ó, aqui vai ter que desapropriar essas casas, porque vai ter que fazer estação de trem e metrô. O morador não tem o que fazer. Ele é obrigado a se mudar de lá. O governo paga o valor do imóvel, muitas vezes o valor abaixo do mercado, e ele é obrigado a sair dali. Então, isso é um exemplo muito comum do princípio da supremacia do interesse público, né? Outro exemplo, é uma área que, por exemplo, uma área que era uma indústria, e aí ela está contaminada, e aí o governo fala, não, vamos pegar essa área que está contaminada e vamos fazer um parque, né? Só que aí as empresas assediam, né, para construir um empreendimento, as construtoras, mas o governo emitiu lá um decreto que fala, não, essa área X ali, ó, não pode construir nada, vai ser um futuro parque. Acabou. Ali é interesse público, é mais interessante ter um parque ali do que ter um prédio. Então, é outro exemplo, tá? Princípios da indisponibilidade do interesse público, né? O que é isso? Que o... Indisponibilidade, que ao mesmo tempo que o meio ambiente é de todos, ele não pertence a ninguém, né? Ele é... Por isso que esse termo é um pouco estranho. O princípio da indisponibilidade do interesse público. O meio ambiente é de todos, isto é, ele é de todos, mas ele não pertence a ninguém especificamente. Todos podem usar, mas todos têm que respeitar ele. Ninguém pode chegar e dizer, ó, eu sou dono dessa árvore, eu sou dono desse... Desse... Desse aquífero. Não. Ele é um bem de domínio público. O que você pode ter é a outorga para poder usar aquele recurso. Não quer dizer que você usa aquele recurso porque ele é seu. Entendeu? Seria uma locação, né? Não é coisa que você comprar um carro, alugar um carro. Você usa aquele carro, mas ele não é seu, né? Na coisa do imóvel. Você tem um imóvel, você mora num imóvel, mas ele não é seu. Você loca por ele, né? Por estar nele. Então, é mais ou menos esse princípio de locação, né? Você paga para usar, mas quer dizer que ele não é seu. Então, outro princípio importante, que é o princípio da obrigatoriedade, né? Ou seja, o poder público e a sociedade, eles têm a obrigação, o dever de proteger o meio ambiente, conservar o meio ambiente. Isso é meio óbvio, né? Aí, o princípio da prevenção ou precaução, ou seja, que é a dificuldade ou impossibilidade de reparar o dano ambiental. Às vezes, você vai construir uma obra tão grande, né? Tão nociva, que não tem jeito. Aquela área vai ser degradada e ela não vai conseguir ser recuperada, restituída. O solo vai ficar infértil, nada mais ali vai crescer, os animais nunca mais vão aparecer ali e vai ser uma área cinza, né? Ou você constrói ou ela vai ficar uma área infértil, tá? Aí, outro princípio, que é o da obrigatoriedade de avaliação prévia. Isso aqui tem a ver com o quê? Com as licenças, né? Ou seja, toda vez que for fazer uma obra de grande porte, você tem que fazer os famosos eia-rima. Eia, quer dizer, estudo de impacto ambiental e rima, relatório de impacto ao meio ambiente. O eia, ele é uma versão simplificada do rima, tá? O rima, ele é extenso e o eia é uma versão resumida, vamos dizer assim. Essa informação é muito interessante. O princípio da publicidade e informação. Quer dizer o quê? Que os eia-rimas, eles têm caráter público, ou seja, eles devem ser publicados livremente. Eles não podem ser mantidos em sigilo, tá? Então, é obrigação da empresa que está usufruindo ali, usando um recurso natural. Você, como cidadão, tem o direito de chegar lá e falar, ó, eu quero ver o eia-rimas. Ah, não tem aqui, tá no céu. Não, não interessa. Você tem o direito. Você tem esse respaldo. Você tem o direito de consultar o eia-rimas, né? Vocês podem entrar na internet, vocês podem entrar em várias obras grandes aí e vão ver que não tem disponível o eia-rimas. Às vezes, para conseguir, é um parque que eles não mostram, né? Porque ali no eia-rimas é realidade nua e crua. Ali estão mostrando tudo que vai, vamos dizer assim, ferrar e que vai acontecer. Então, por isso que eles não divulgam, porque... Até porque, vou ser sincero, as pessoas não gostam de ler, né? Mas os poucos que leem ficam abismados com o tamanho da destruição que ela causa, né? E ele especifica bem ali. Porque quando você vai fazer o eia-rimas, pessoal, a gente chama de uma equipe interdisciplinar. Você vai ter engenheiro, você vai ter biólogo, você vai ter gestor ambiental, você vai ter advogado, você vai ter jornalista, você vai ter uma equipe, multifunção, e cada um vai fazer a sua parte. Aí eles vão juntar isso, geralmente sobre a supervisão de um engenheiro florestal ou biólogo, e aí eles vão montar o eia-rimas, tá? Depois eu vou trazer para vocês o eia-rimas do Rodoanel. Eu vou mostrar para vocês a Rodoanel Norte, que passa ali na Zona Norte, São Paulo, ali no bairro da Zona Norte. Eu vou mostrar para vocês o eia-rimas, o que que mostra um relatório. Vocês vão ver, vocês vão ficar impressionados com os dados que tem ali. Então, na próxima aula eu mostro para vocês. Então, esse é o princípio da publicidade, né? Você tem direito a acesso à informação. Aí você vai ter o princípio da responsabilidade, que é a ideia do poluidor pagador. Quem finge dano ambiental tem que pagar. Ele vai sofrer sanções penais e administrativas para pagar. O princípio da participação. Que a comunidade, ela deve colaborar na criação e atualização de normas ambientais. Porque, muitas vezes, quem representa a gente no poder são os vereadores, né? Os vereadores, os senadores e os deputados. Só que, muitas vezes, como eu falei, eles estão lá com interesse próprio. Eles não estão muito preocupados com o que a gente está passando. Então, por isso que as leis falam, que os princípios falam, que o direito ambiental fala, que o representante da comunidade ali tem direito de participar nas reuniões para poder ele colocar as ideias, né? As necessidades que a comunidade dele, o bairro dele está sofrendo. Então, por exemplo, vai atualizar o plano diretor de uma cidade e aí o pessoal que mora ali numa área reclama que tem uma indústria que está, sei lá, por exemplo, um matadouro de animais para fazer um abatedouro, né? E aí eles reclamam que aquele abatedouro não pode ficar ali porque incomoda com mal cheiro, né? Com barulho. E aí eles trazem essa demanda e aí vai ser discutido, atualizada a norma, para tentar mudar de lugar esse local, né? Um exemplo. Aí o princípio do desenvolvimento sustentável, né? Que tem que obedecer aos princípios sociais, econômicos e ambientais. O que é desenvolvimento sustentável? Você usar os recursos de forma, como posso dizer, de forma consciente, de forma que você deixe para gerações futuras aquele recurso intacto para poder ser utilizado continuamente, tá? O princípio da educação ambiental, que é a conscientização sobre preservação ambiental, palestra, curso, né? Em todos os lugares de ensino. E por isso vocês podem ver que, inclusive, por exemplo, nos cursos do Centro Paulo Sousa, se não tem uma disciplina só sobre meio ambiente, vai ter lá em alguma disciplina umas duas aulas sobre essa questão de educação ambiental, né? Isso que, inclusive, tem uma norma, que é a norma, a Lei Federal 9.975 de 99, que ele fala sobre política nacional de educação ambiental. E, por último, o princípio da cooperação internacional, que é o quê? Porque, muitas vezes, a poluição tem um nível global. Então, os países têm, teoricamente, que juntar as forças, fazer uma união para poder tentar proteger, melhorar o meio ambiente, proteger o meio ambiente, tá? Aí a gente vai ter um outro modelo, né? O que a gente fala de SGA. O que é um SGA? É um sistema de gestão ambiental. É um sistema que as empresas adotam para tentar se enquadrar no direito ambiental e trabalhar de forma sustentável, tentando aderir de forma mínima o meio ambiente. Basicamente, é se adequar às leis e ter um consultor ali orientando o que a empresa tem que fazer. Ela contrata um consultor ambiental e o cara vai falar, ó, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, para isso você tem que investir tanto, para isso você tem que ter funcionário tal, né? É uma orientação, uma consultoria. E aí o sistema de gestão ambiental, ele tem, basicamente, seis etapas que o consultor vai criar ao manual. Então, a política ambiental, o planejamento, implementação, que tem a ver com as licenças, o monitoramento, a revisão e a melhoria contínua. Esse SGA tem a ver com sistemas de qualidade. Quem trabalha com a administração, tipo 5S, 3Rs, essa parte de qualidade, o pessoal da administração gosta muito, né? E aí tem um slide interessante, que é o conceito de água virtual. O que é água virtual? Água virtual é a quantidade de água que você usa no processo para fabricar um produto. Então, é chamado de água virtual. Você vai colocar água ali para produzir o produto, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Por exemplo, ó, para você fazer um litro de leite, você vai levar 750 litros de água. Para fazer um quilo de queijo, você vai usar 5 mil litros de água. Para você plantar um quilo de batata, colher um quilo de batata, você consome 652 litros de água. E para você produzir um quilo de carne de boi, você vai consumir 17 litros de água no processo. Então, isso é chamado de água virtual. Professor? Oi? Quanto a esse conceito de água virtual, eu lembro da, por exemplo, para produzir uma camiseta, parece que é um milhão de litros de água também. Uma coisa assim, que aí você coloca a produção do algodão, tudo até chegar na... É porque, na verdade, você considera o processo do início ao fim, né? Então, no caso do boi, você tem que levar em consideração a água que ele vai usar durante a vida inteira para beber, o tamanho do reservatório para poder fornecer água, na agricultura a água para irrigar. Então, é uma média de todo o processo, né? Principalmente para plástico. Para plástico também o valor deve ser... A água virtual deve ser bem alta também para produzir plástico. Certo. Certo. Obrigado. Nada. A gente já está terminando, pessoal. Aí a gente tem as certificações, né? Acho que todo mundo já ouviu falar. As certificações são os selos de eficiência ou qualidade que vão dar um prestígio, né? Um diferencial naquela empresa. Então, se aquela empresa tem aquela certificação, quer dizer que aquela empresa tem comprovado ali o processo dela, né? referente à gestão dela. E a mais famosa que tem no mundo inteiro é a ISO, né? Quer dizer, International Organization for Standardization. Quer dizer o quê? Organização Internacional para a padronização, né? Então, quer dizer o quê? A empresa que tem a ISO, teoricamente, é a que vai ser mais moderna na gestão, e é a melhor empresa que tem no mercado, né? Aí existem várias ISOs, as mais conhecidas. A ISO 9000 que tem a ver com a gestão de qualidade dos processos produtivos. Você dinamizar o máximo, né? Com o mínimo de matéria-prima, produzir o máximo possível de produto. E a ISO 14000 que é especificamente para a gestão ambiental. Então, 9000 para processos produtivos e ISO 14000 para a gestão ambiental. Aí a gente vai ter também a Lei Federal 9.665-98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Que é o quê? É justamente para aquele cara, né? Para o infrator que... O empreendedor, para o empresário que usa, usufrui de um recurso natural, mas não fez as licenças. Então, aí você tem essa lei específica que vai enquadrar ele como criminoso, né? O criminoso ambiental. Então, é uma das leis mais importantes para o país. Quando uma empresa trabalha sem as licenças, torna-se crime e o proprietário poderá ser punido com reclusão, né? Ser preso. As indústrias devem adequar suas instalações e as legislações ambientais, porém a empresa deve estar preparada para atender as leis e as alterações. É necessário pelo menos um técnico, tecnólogo ou engenheiro ambiental, que é um advogado ambiental, que analisará a competência das leis ambientais. Então, vocês têm como técnicos, vocês vão ter atribuição para analisar se uma empresa está enquadrada ou não para fazer determinada atividade. O que eu adianto para vocês é que quem for navegar por essas águas tem que estar lendo constantemente, tá? E aí, para terminar, eu coloquei aqui algumas leis, como eu falei, das 30 mil leis, eu coloquei algumas aqui, que eu acho interessante, né? Então, a gente tem a Lei 10.406, Código Civil. O artigo 1.197 do Código Civil só vai falar sobre o direito ambiental. Aí, você tem as resoluções CONAMA. CONAMA quer ter Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, a resolução CONAMA 13.197 vai falar sobre lançamento de efluente de esgotinha em corpo de água. A resolução 04.195 vai falar sobre as reservas ecológicas nas áreas de proteção ambiental. A resolução 01.1986 vai falar sobre uso e implementação de avaliação de impacto ambiental. Então, como você vai criar o EARIMA, né? Quais são os capítulos que o EARIMA tem que ter? É a resolução 01.1986 que vai dizer. Resolução 20.1986 vai falar sobre a classificação das águas doces, o enquadramento dos corpos hídricos. Resolução 11.1987 vai declarar as unidades de conservação como sítio ecológico, né? Área de parques ecológicos. Tanto como ambiental, como também cultural, patrimônio cultural. Resolução 5.1988 vai falar sobre as obras de saneamento, que é a água e esgoto. Resolução 6.1988 vai falar sobre licenciamento para atividades de aterros sanitários. Resolução 8.1990 vai estabelecer os limites máximos para a emissão de poluentes, né? Poluentes na atmosfera. A resolução 3.1989 vai falar sobre procedimentos para licenciamento para atividades de mineração, né? Porque a atividade de mineração é o que mais polui o ambiente. Resolução 5.1993 vai falar sobre a destinação final dos resíduos sólidos, o descarte dos resíduos sólidos no mateiro. E aí tem mais outras resoluções, se vocês quiserem ver na apostila, lá tem. Eu coloquei as coisas mais interessantes, tá? Então, por fim, a gente aprendeu hoje a hierarquia, né? Que a lei federal sempre vai se sobrepor às outras, tá? E a gente, como técnico, a gente tem que estar antenado nas leis que vão das diretrizes para nossas atuações no serviço que a gente foi trabalhar, né? Seja, sei lá, atividade mineradora, numa construtora, enfim, né? E aí a gente conheceu também os principais leis, decretos, os mais importantes, né? Que vão consolidar o direito ambiental, tá? Certo? Ó, eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Você tem alguma pergunta para fazer? Ok? Bem, para terminar, eu queria mostrar para vocês, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no... Deixa eu só fechar aqui. Se a gente entrar no DataGel... DataGel é o quê? É o webmapa, né? Você está ali no Google. DataGel. Depois vocês... Digita lá, DataGel, tá? DataGel. Aí aqui, ó, vai clicar aqui em DataGel. O que é o DataGel? É um... É um repositório de dados espaciais, né? Espaciais, tanto físico como social. Eu já mostrei isso para vocês. A gente teve uma aula nesse mês passado, lembra disso? Repositórios digitais, né? De mapas. Aí você clica aqui no visualizador, tá? Olha que legal. Isso só... Lembrando que o DataGel é só para São Paulo, tá? Só para São Paulo. Lembra que eu falei das bacias ideográficas, né? Então... A gente tem aqui, ó... Legislação ambiental. A gente tem uma camada aqui, ó... Só vai falar sobre legislação ambiental, né? Então, por exemplo, ó... Se a gente clicar aqui em Mananciais, né? Mananciais, ó... APM. APM quer dizer Área de Proteção de Mananciais. Eu consigo ver as áreas de proteção de Mananciais, ó... Por exemplo, ó... Se eu quero ver, por exemplo, o limite da APM da Billings, né? Que era na Zona Sul. Aqui, ó... Se eu clicar aqui, ó... Peraí, peraí... Legislação... Abre de legislação... Áreas protegidas, ó... APM... Aqui é Mananciais, né? Aqui, ó... APM Billings, ó... Tá vendo aqui, ó... Área de Proteção de Mananciais. Eu clico aqui, ó... No olhinho, ó... Olha que legal. Tá vendo? Ele dá pra alinear os limites, né? Aí você fala... Caramba, professor, mas beleza. O que quer dizer esse... Esse colorido aí, né? Lembra um item muito importante no mapa? Que é a legenda, né? Sem a legenda, você não consegue interpretar... Não consegue ler o mapa. Então, você vem aqui, ó... Legenda, tá? E aí, olha que legal. Cada cor representa... Essa área de proteção aqui, ó... Ela é uma lei estadual. A lei 13.159 de 2009, né? E ele fala o seguinte, ó... Em azul, é a represa, né? É a água superficial. Aí, aqui, ó... Você vai ter as cores. Então, por exemplo, ó... A e R, né? Que é o cinza aqui, ó... Cadê o cinza aqui, ó? Deixa eu ver se eu achava o cinza aqui... Ele tá falando que é uma área de estruturação do rodoanel. É por onde tá passando o rodoanel. Tá aqui, ó... Ó... Tá vendo? Então, a área cinza é a área do rodoanel. Tá? Por exemplo, ó... Área verde, ó... Verde... Ó... Área de proteção permanente, APP, né? Faixa de 30 metros. Aqui, ó... Esse verde escuro aqui, ó... São o quê? A gente vai ter uma aula só sobre APP. E aí... A gente... São o quê? Essas áreas de proteção permanente. Você não pode construir nada. Área de proteção permanente é muito usada em rios, né? Margens de rio. Então, aqui, ó... Rosa. Subárea de urbanização controlada. O que é urbanização controlada? São os bairros, né? Então, aqui, ó... A gente vai ter aqui, ó... O Garajaú. A gente vai ter aqui alguns bairros na região da BC. Né? Então, esse é um exemplo. O que mais a gente pode ter, ó... Por exemplo, ó... Ah, eu quero ver, por exemplo, ó... É... Licenciamento de aterro. Tá? Ó... Ó... Licenciamento de aterro. Então... Aqui, ó... Áreas de segurança aérea. Ó... O que quer dizer isso aqui, ó... Tá vendo? Isso aqui são os raios... Onde você tem que ter um certo cuidado com despropriar o AT. Né? Por quê? Cada pontilhense é um... É um... 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 Um aeroporto. Não comercial. Mas você vai ter o aeroporto do governo, que é o Palácio do Valerâncio. Aeroporto de Conganha. Lá na Zona Norte, Campo de Marte. Então, esse círculo aqui quer dizer o seguinte, ó... Cuidado! Você vai construir aqui alguma coisa? Tudo bem. Mas você tem que ver o que se pode construir aqui. Né? Porque tem a questão dos ventos. Né? Então... A direção dos ventos pode influenciar na questão do mau cheiro. Nessa continuação sanitária, esse mau cheiro pode ser deslocado para o aeroporto. Né? Então... É outro exemplo. Tá? Quer ver que mais a gente pode ter aqui, ó... Unidade de conservação. Né? Olha só. Deixa eu tirar aqui o aeroporto de anunciais. Então, por exemplo, ó... Ó... Unidade de conservação. É chamado de UCES. Né? Se a gente vir aqui, ó... Unidade de conservação. Proteção integral. Olha lá. Marcou... Aqui, ó... O parque da Cantareira é considerado uma unidade de conservação. Aqui, ó... O parque da Cantareira. Parque do Juteri. Aqui... Exanonóide também, né? O parque do Jaraguá. Não sei se alguém mora lá no Jaraguá, aqui de Tuba. Então, o pico do Jaraguá é considerado uma unidade de conservação. Né? O que mais? A gente tem aqui, né? Aqui na região... Sorocaba. Não tem nada. Então, aqui... Isso é de uso... Proteção integral. O uso sustentável. Olha só. Né? É o quê? São as áreas que você pode usar, mas com limitação. Então, aqui... Isso aqui é a Apacajamar. Olha essa pitira ali, ó... Então... Todos esses limites aqui são definidos por leis. Vai ter uma lei aqui que vai falar sobre esse limite. Para você saber, você vem aqui, ó... Tem um olhinho, né? No olhinho, você habilita a camada. E aqui, ó... Você tem a opção de... Cadê? Cadê? Aqui, ó... Exibir metadados. O que é o metadado? É o dado do dado. Então, aqui... Metadado é a descrição da camada, vamos dizer assim. Então, você clica aqui, ó... No quadradinho, ó... Ele fala, ó... O que é o resumo? Unidade de Conservações Estaduais, uso sustentável. Representação estimada dos limites das unidades. Os limites provenientes da formação florestal foram elaborados em pontos diversos. Então... Ele fala aqui sobre... Sobre a... Sobre a... A descrição da camada, tá? Além de unidade de conservação... Uma coisa que a gente... Eu não vou entrar em muito detalhe, mas, por exemplo, o Corpos Índicos, né? Que é o nosso... Nosso foco. Você vê? Se eu ver aqui em... Enquadramento de Corpos Índicos... Tá vendo aqui, ó... O GRHI... O que quer dizer o GRHI? São as bacias hidrográficas. O GRHI quer dizer unidade, gerencial, unidade, gerenciamento e equilíbrio. É uma... São as bacias hidrográficas. Né? E olha que legal, ó... Aqui, ó... Se a gente pegar aqui, ó... Hidrografia... 6. A gente está na... A região hidrográfica de São Paulo está na... Na bacia 6. Então, se eu clicar aqui, ó... Tá vendo que ficou colorido aqui, ó? Ó... Tá vendo que ficou colorido? Cada... Lembra que eu falei do enquadramento dos corpos hídricos? Cada rio vai ter um enquadramento. Né? Então, o uso múltiplo. Que tipo de atividade eu posso... É... Eu posso... Exercer. Tá? Então, é por cor. Cada cor é um... É uma classe. Vai de classe 1 a 5. Sendo que a classe 5 é especial. Mas só para vocês terem uma ideia, ó... Tá vendo? Classe 1 é o uso mais exigente. É quando a água está... Ela está bem... Bem pura. Bem... Com uma qualidade muito boa. Então, ela... A areia é muito exigente para manter ela assim. Tá? Espera aí. Por exemplo, ó... Para vocês induzirem. Se a gente ver, por exemplo, áreas urbanas... É a classe 4. É tudo que está poluído, está ferrado. Né? Você pode usar. Agora, por exemplo, se for em áreas de mananciais, ó... Por exemplo, aqui, ó... De tapecerica da Serra, já é classe 2. Tá vendo? Já é um pouco... É bem exigente. Verde, então, nem se fala, né? Verde é tipo nota 10. É extremamente exigente. Classe 1. Só... Determinados tipos de uso podem ser aplicados. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas é legal. Tá vendo? A gente pode, por exemplo, fazer um mapa. A gente pode fazer um mapa com essas... Com esses enquadramentos. Os custos de água, tá? E cada bacia vai ter a sua, né? Aqui em São Paulo é 6. Vou pegar uma qualquer aqui, ó... 4. Onde está 4? Aqui, ó... Região de Ribeirão Preto. Tá vendo? Tá? 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 Então, cada... Cada bacia vai ter a sua... A sua... A sua legislação, tá? Fala! Quem perguntou? É... Sou eu, César. Então, só queria fazer uma colocação. Esse aplicativo... Muitas vezes eu confundo com o ArcGIS. O ArcGIS não tem nada a ver com esse, né? Não, não. O ArcGIS é um programa para fazer mapa. Esse daqui é um site. Esse é mais fácil para consultar essas informações. No ArcGIS também dá, mas é melhor aí, né? É isso? É... O ArcGIS é para fazer mapa. Aqui é para você consultar. Entendeu? Ah, tá. Então, obrigado. Agora eu consegui entender. O ArcGIS é um programa. O Datagel, ele é uma fonte, tá? Vou abrir o ArcGIS aqui, ó. O ArcGIS, ele é um programa para fazer mapas. Eu posso pegar essas camadas que estão aqui, Jogar no ArcGIS e trabalhar da forma que eu quero, né? Mas... Aqui é só um visualizador. É uma fonte de dados, tá? É o que... Para vocês é suficiente. Se vocês precisam fazer um mapa... Quer ver? Vou ensinar a vocês. Até dá para fazer mapa por aqui, só que de uma forma simplificada. Vamos fazer um mapa aqui. Vê que legal? Vamos pegar, por exemplo... Deixa eu ver aqui, em base interessante. A gente pode trabalhar com mapas aqui também. Quer ver? A gente está aqui, IPA. Aqui, Índice de qualidade da água. A gente vai ver também o que é o IPA. A gente vai ter só uma aula sobre o IPA. Cadê? Cadê? Então, imagina que eu quero saber... Qualidade da água em 2018. Tem os pontos, né? Vamos supor que eu quero colocar os limites da cidade, dos municípios. Então, eu vou vir aqui. Limites administrativos. Limites administrativos. Eu vou pegar aqui o quê? Vou pegar... Limites... Vou fechar aqui. Limites municipais do estado de São Paulo. Certo? Aí, vamos supor que eu quero mostrar também os rios. Quero mostrar os rios aqui. Vamos escolher aqui o município. Vamos pegar, por exemplo, o município de... Vou pegar o município aqui. Vamos pegar, por exemplo, o município que tem o formato deitado. Salesópolis. Pra quem não sabe, Salesópolis é onde nasce o Rio Tietê. Então, aqui, ó. Eu quero mostrar aqui o mapa de Salesópolis com os rios que tem aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Com as classes... A gente não aprendeu ainda, mas como eu falei, com as classes de rio. Então, eu venho aqui na legislação, né? E aqui eu escolho o enquadramento dos corpos de água. Então, eu coloco 6. Ó. Tudo verde. Olha que legal, ó. Eu venho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Impressão, ó. Impressão, ó. Impressão. Olha que legal. Eu posso pôr o nome, por exemplo. Título. É... Mapa de Sales... Mapa... Mapa de Salesópolis. Certo? Salesópolis. Subtítulo. Enquadramento... Enquadramento de córregos. E Ikea. Elaborado por... Professor Bruno. Aí, aqui, ó. Eu quero o formato Paisagem. A3. Ele só... Ele só possibilita A3. Aí, eu dou uma pré-visualização. Olha que legal, ó. Aí, aqui, ó. Eu consigo aumentar. Olha que bacana. Ele já dá pra mim a legenda. Professor, eu não tô vendo a sua tela. Não tá vendo? Não, ela tá parada na... Ela tá sendo compartilhada aqui. Alguém mais não tá vendo, pessoal? Vocês estão vendo? Pra mim, tá normal, professor. Normal? Aqui também. Eu acho que é com você, então, hein, César. Eu acho que sua internet não tá ruim, não? Ó. Voltou, voltou. Voltou, voltou. Tá. Então, aqui, ó. Voltando aqui, ó. Então, aqui, ó. Eu consigo dar um zoom, né? Então, por exemplo. Cadê Salesópolis, né? Já me perdi. Peritiba, Mirim. Aqui, ó. Salesópolis. Então, eu vou dar um zoom menos aqui. Ó. Quero mostrar assim, ó. Salesópolis. Nesse formato. Olha que legal. Ele dá pra mim a legenda das camadas ativas, né? Então, quais são as camadas que eu habilitei? Os rios. Os limites dos municípios. E o IKEA, né? Os postos de monitoramento. Olha que legal. Ele dá pra mim aqui, ó. O mapa. Salesópolis. O título. A data. E aqui, até a barra de escala. Tá vendo? Escala gráfica, né? Aí, eu venho aqui, ó. Imprimir. Ele vai gerar o PDF pra mim. Olha que legal. Vocês conseguem fazer um mapa por aqui, né? Colocar num trabalho, num relatório. Ele só demora um pouquinho pra gerar o mapa. Mas aí, você gera o mapa. E pode colocar no seu trabalho. Tá? Às vezes, ele dá problema. Ele não gera o PDF. Mas, geralmente, ele gera. Vocês podem fazer por aqui. Tá? E aí, também, existem outros repositórios de... 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 Dados. Aqui, ó. Gerou o mapa. Gerou o mapa. Vou abrir o mapa. Olha que legal. Ele dá um mapa geral, né? O mapa principal. O mapinha de localização. Tá vendo aqui, ó? Pra eu poder saber onde eu tô me situado. Tem um mapa de localização. Escala gráfica, ó. Então, quer dizer que... Se eu pegasse uma régua que me disse, né? Sei lá. É... Seis centímetros. Quer dizer que seis centímetros no papel que valeriam a seis quilômetros. Elaborado, né? Aqui, ó. A legenda. Então... Dá pra trabalhar... Dá pra fazer bastante coisa, né? Dá pra trabalhar... Dá pra fazer vários mapinhas aqui mesmo. Tá? Certo? Tranquilo, pessoal. Então... Basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Vou baixar aqui a lista de presença. Amanhã a gente continua, tá? Amanhã a gente vai ver um outro tema que é qualidade da água. A gente vai falar sobre o IPA, índice da qualidade da água. Tá? É um indicador que vocês vão trabalhar bastante. Tá? Acho que essa internet tá ruim, ó. Tá certo. Beleza, pessoal? César, eu pergunto pra vocês a aula gravada. Eu sempre coloco a aula lá no canal. Aí vocês vêm no canal depois, tá bom? Beleza, pessoal? Então... É isso. A gente volta amanhã. Beleza? Beleza. Até amanhã, professor. Um abraço. Boa noite. Obrigado pela aula, professor. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.